Olá, queridas amigas e colegas. Tenho a honra de ter conseguido finalmente concretizar o grande objetivo que me ocupava muito. Eu quero vos convidar a juntar-se a mim e a grande marca GoldenEye de sucesso mundial e muitas possibilidades de crescimento profissional na área de micro permitação. Quero agradecer o Mário Gisbert pelo estilento apoio e muita confiança. É uma grande conquista da GoldenEye. Conseguimos abrir o caminho para Portugal. Tenho muito prazer de apresentar a todas vocês a coordenadora, formadora e distribuidora da GoldenEye Portugal, Rima Olefirenco. Obrigado, Rima. Obrigada, Mário. Bem-vindos a GoldenEye.